Olá, muito bom dia pra você. Começa a partir de agora o 6 Horas Notícias na tela da sua TV em Tempo. E ela tá de volta, a Mariana Rocha, que me abandonou por duas semanas, né Mariana? Não, nada disso. Estamos de volta com muita informação ao vivo pra você. Os destaques do fim de semana, das primeiras horas da manhã. Pra você começar aí essa semana muito bem informado com a gente, tomar aquele cafezinho gostoso, né? Mandar aquela sua fotinha pra gente. Hoje com nós dois juntos, né Ju? Hoje eu e Mariana Rocha, olha, como a Mariana falou, manda sua foto. Já vou até abrir logo o WhatsApp. Bora, abrir? Bora, agora! Já vamos colocar aí, ó. Manda sua foto, mostra aquele cafezão pra gente. Gente, a gente quer saber, quer te conhecer, mas não esquece de colocar o seu nome e também o seu bairro, que é pra gente dar aquele alô aqui na tela do 6 Horas, né? Quero saber o que tem aí nesse café da manhã. Tem uma tapioquinha, um cafezinho com leite, hein Ju? É verdade. Olha, a gente só vai tomar café quando acabar aqui o programa. Vamos ficar só aqui com água na boca, né? Vou, com certeza. Olha só os destaques que a gente preparou pro programa de hoje. Em Manacapuru, fiscalização apreende 300 quilos de queijo e derivados. A denúncia veio de pessoas que passaram mal ao consumirem esses alimentos. Homem é preso suspeito de estuprar as três irmãs na Zona Norte de Manaus. Uma das vítimas tem um filho de quatro anos, que pode ser dele. Tribunal de Contas do Amazonas aponta que 80% das obras públicas estão paradas no Estado. O prejuízo é milionário. As sarelas da capital devem passar por reforma até o fim do ano. A maioria representa perigo aos pedestres por falta de estrutura. Projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas quer multar quem acorrenta animais domésticos. No futebol, Manaus vence o São Raimundo na Arena da Amazônia e segue classificado no Brasileirão. E em Parintim, cerca de 10 mil pessoas participam do Sírio de Nossa Senhora do Carmo, que abriu oficialmente a Festa da Padroeira do Município nesse fim de semana. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. Começa agora o 6 Horas Notícias. Seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Um bom dia para você. Um homem foi preso na zona norte de Manaus suspeito de vender drogas lá no bairro Cidade Nova e também no bairro Cidade de Deus. Acompanha na reportagem. É isso mesmo. A polícia chegou até esse suspeito por meio de uma denúncia anônima informando que o rapaz estaria comercializando drogas na rua Santa Marta, no bairro Cidade de Deus. A gente vai falar agora com o Tenente Mascarina, que vai dar mais detalhes sobre essa prisão. Tenente, no momento lá do local, ele mora nesse local? Como que foi essa abordagem? Através de denúncia anônima, no WhatsApp, denúncia da ROCAM, informando que esse elemento, um elemento estava traficando drogas no local, na rua Santa Marta. Informava o número da residência também, que é 484. Nos deslocamos até o local para verificar a denúncia. E ao chegar ao local, constatamos esse elemento aí, com as mesmas características da denúncia. Foi efetuada a abordagem e ao revistar lá o quarto em que ele vive lá, com o parente dele lá, foi encontrado substância torpecente, que a gente está contabilizando ali, mas aproximadamente 180 trouxinhos. Também uma balança de precisão, dinheiro, celular e, em virtude dos fatos aí, o elemento está sendo conduzido aqui ao sexto dia para ser apresentado à polícia civil. Já tem passagem pela polícia? Não, verificamos o nome dele aí, não tem passagem pela polícia, deve estar começando o mundo do crime agora. Perfeito, muito obrigada, tenente Mascarenhas. Então, o Iago Leitão, de 18 anos, foi encaminhado aqui para o sexto DIP para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela Moreno. A gente muda um pouquinho de assunto agora para falar que um motorista de aplicativo foi preso quando transportava 5 kg de drogas e também uma arma. Isso aconteceu também na Zona Norte de Manaus. O comparsa dele conseguiu fugir quando percebeu a chegada da polícia. O motorista de aplicativo Luciano Brito Oliveira Macedo, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. O flagrante ocorreu na rua Guaranás, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A prisão do suspeito foi resultado de mais uma denúncia anônima, um trabalho integrado da comunidade com a polícia. Os militares receberam a informação de que uma dupla estava transportando uma certa quantidade de droga. E ao chegar no local informado, na Baixada Fluminense, um dos suspeitos conseguiu fugir. Já o segundo não teve a mesma sorte. Foi encontrado com drogas e arma. A gente tinha uma viatura nas proximidades, a viatura foi até o local, conseguiu fazer a abordagem. No momento da abordagem, um dos elementos saiu correndo, prendeu fuga e a gente conseguiu abordar o veículo. Dentro do veículo havia o cidadão que alega ser Uber e dentro do porta-mala, 5 kg de entorpecente e mais arma de fogo no banco do passageiro. O jovem é réu primário e preferiu não dizer a origem ou o destino do material. O carro utilizado pelo suspeito era este, que foi conduzido até a delegacia. A polícia realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar o comparsa de Luciano. Agora, olha essa história que eu vou trazer para vocês agora. Criança é curiosa mesmo, está brincando ali no quintal, brinca de tudo, né? Agora, é claro que o pai, a mãe não vai imaginar que isso possa acontecer. Porque, olha só, uma criança que brincava ali no quintal de casa, isso aconteceu também na zona norte de Manaus. A criança tinha 4 anos, tem 4 anos, ela estava brincando ali no quintal e encontrou uma granada que é utilizada pelas forças armadas. Olha só essa história. Quem vai encontrar aqui na tela dos 6 horas é a Gabriela Moreno. É isso mesmo, o caso foi na zona norte de Manaus. Uma criança de 4 anos estava brincando no quintal de uma casa, enquanto o pai fazia a limpeza do local. Foi quando essa criança encontrou essa granada e levou até o pai. O pai imediatamente pediu para a criança deixar o objeto no chão e logo acionou o grupo Marte. O grupo Marte isolou a área e detonou o artefato. Segundo eles, o artefato é de uso das forças armadas e já apresentava risco de detonação. O objeto foi encaminhado para a perícia. Volto com você ao estúdio. Obrigado Gabriela Moreno, imagina né, a criança está brincando ali de repente encontrar uma granada. Mas se você acha que essa é a única história absurda que a gente vai contar agora, pois é, tem mais uma outra também. Inclusive essa daí chocou as autoridades. Um homem foi preso suspeito de estuprar as três irmãs. Isso também aconteceu na zona norte da cidade. Uma das vítimas tem um filho de 4 anos, que pode ser dele. O relato é de uma jovem que denunciou o próprio irmão de 27 anos por estupro. O caso foi registrado nesta delegacia da zona norte de Manaus. O suspeito foi preso em flagrante e negou o crime. Eu não fiz isso não, eu junto lá até eu para ajudar minha mãe, minhas irmãs, a bebezinha. Eu não fiz isso, eu juro, eu. O rapaz é usuário de drogas e já tem passagem por porte ilegal, segundo a polícia. Foi a jovem de 19 anos quem procurou a polícia para registrar o estupro. Em depoimento, ela fez uma revelação chocante aos policiais. Disse que as outras duas irmãs, que sofrem de transtornos mentais, também já foram estupradas pelo irmão. E que o filho de uma delas pode ser filho dele também. Foi que a vítima informou que a mãe também, de certa forma, é um pouco univente. Informou para a gente aqui que ele faz uso de entorpecente, agride lá a mãe. E quanto mais faz isso com as irmãs, reiteradamente, as estupram. As outras duas vítimas têm 21 e 25 anos. O homem foi indiciado por estupro e deve ficar à disposição da justiça. Que história absurda, né? E olha, a polícia continua ainda investigando essa situação. Inclusive, a polícia está até mesmo ouvindo moradores ali próximo da família para saber de fato o que realmente aconteceu. São três casas, são três irmãs aí que eram abusadas pelo irmão. E aí a gente tem também uma situação de que tem uma bebezinha, né? Que possivelmente pode ter sido abusada também. A polícia está investigando essa situação. A gente vai trazer outras informações, mais informações concretas aqui na tela da TV em Tempo sobre esse caso, que realmente é um caso absurdo. A gente vê isso no cinema, a gente vê isso na televisão, na ficção. A gente não vê isso na realidade. É algo que realmente choca, as autoridades ficaram chocadas. E claro que toda a população de Manaus também fica chocada com essa situação. A gente vai trazer mais informações para você aqui na tela dos 6 Horas. E olha, agora a gente vai ao vivo com a Mecha Piana, porque se você acha que essa foi a única história absurda, hoje o primeiro bloco está pesado. A Mecha Piana vai trazer uma outra informação agora ao vivo, bem chocante também. Vamos falar com ela aqui na tela dos 6 Horas. Mecha Piana, bom dia para você. Bom dia, Juliano. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que estão acompanhando os 6 Horas de Notícias. Início de semana eu trago as ocorrências policiais, porque na zona leste de Manaus, uma mulher de 34 anos foi presa, suspeita de agredir o próprio filho. Uma criança de apenas 6 anos de idade. Segundo informações do marido dela, que foi quem denunciou a polícia, ela teria dado um chute no rosto da criança e uma facada na cabeça. Segundo a polícia, essa mulher teria ingerido bebidas alcoólicas e estava bastante agressiva. Depois de receber atendimento médico, a criança, juntamente com o pai e a mãe, essa mulher que agrediu a criança, foram encaminhados para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A gente espera que, depois dela ter chego na delegacia, ela também tenha ficado bastante violenta, porque bater em uma criança é muito fácil, porque a criança não tem como se defender. Eu quero ver ela chegar e ser valente com os policiais. E lá no município de Iquari, dois homens morreram e outros dois foram presos depois de uma troca de tiros com a polícia. Essas pessoas eram suspeitas de serem piratas dos rios que atuam ali na região. Com eles, a polícia encontrou vários produtos, como armas, munições, bote de alumínio, motor de polpa, além de 100 litros de combustíveis. Agora, a polícia tenta identificar o verdadeiro responsável em ser o líder do grupo dos Piratas dos Rios. E lá no bairro Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, o Rogério Machado, de 27 anos, foi encontrado morto no quintal da própria casa. O homem foi morto com quatro terçadadas na cabeça. Ele era natural, do Rio de Janeiro, estava aqui em Manaus há pouco mais de três meses depois de ter se separado da esposa dele. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na zona norte da capital, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso. E o Jociclei da Cruz, de 30 anos, foi preso depois de esfaquear o peito da própria irmã, a Francisca Vivian da Cruz, de 38 anos. Ela foi encaminhada para receber atendimentos no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. E já o Jociclei, o irmão Valentão, foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, onde ele ficou preso e está à disposição da Justiça. E a gente espera que ele permaneça preso para ele aprender a respeitar as mulheres. Juliano, essas foram as primeiras ocorrências policiais desta segunda-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meio Chapiama. É isso mesmo, tem que respeitar as mulheres, sim. Eu achei que o caso mais chocante, um dos casos mais chocantes que a Mia ia trazer, seria dos Piratas dos Rios. Mas olha só, a mãe, né? Cravar uma faca na cabeça de um filho de 6 anos de idade, a mãe que deveria dar proteção, porque a criança vê isso na mãe, né? Algo de proteção mesmo. E aí a mãe fazer isso com o próprio filho. E aí depois, no outro caso, o irmão, que aí esfaqueou o peito da irmã. A gente já vive numa cidade de violência e a família ainda contribuindo para isso. Quando acontece fora da família, é uma situação, mas quando acontece isso dentro do seio familiar, é algo que realmente não dá para aceitar, né? Olha, um trio aí foi preso com 30 tabletes de drogas no porto de Manaus. O caso aconteceu no início da manhã desse domingo. Quem traz as informações aqui para a gente é a Gabriela Moreno. É isso mesmo. A polícia recebeu uma denúncia anônima por meio do aplicativo de mensagens informando que uma embarcação que estava chegando no porto de Manaus estaria ali três homens transportando entorpecentes. No local, a polícia identificou o Ramon da Silva Maciel, de 21 anos, o Adriano Cunha de Souza, de 25 anos, e o Anderley Arruda Queiroz, de 32 anos. Com eles, o Adriano na sala de máquinas, do barco, foram encontrados cinco tabletes, supostamente, skank. E com o Ramon na mochila, encontrados seis tabletes, e com o Anderley em uma mala, 19 tabletes. Somente o Adriano Cunha tem passagem pela polícia. Eles foram conduzidos para o primeiro DIP para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela Moreno. Bora deixar esse bloco um pouco mais leve, a nossa manhã mais leve. Tantas ocorrências, né, Mariana Rocha? Muitas ocorrências, ocorrências graves, como você falou, né, Juliana, questão familiar, e a mãe crava a faca na cabeça do filho e ainda tira a foto sorrindo na delegacia, o que é pior, né? Não, exatamente, eu acabei de ver a foto da mãe sorrindo, como é que pode, depois de uma situação dessa, né? É um absurdo, né? É um absurdo. Mas, olha, bora pedir foto do pessoal de casa? Com certeza, pessoal que está em casa aí, tomando esse café gostoso com a gente, acordando cedinho nessa semana aí para começar bem a semana com a gente. Bora tirar uma fotinha com eles? Bora, Ricardinho, está preparado? O Ricardinho, semana passada, olha só, em respeito a você, eu só tirei foto na sexta-feira. Que bom, obrigada, Ricardinho. Vou esperar ela voltar, para a gente tirar foto. Hoje tem foto, né, Ricardinho? Bora lá. Bora tirar nossa primeira foto. Vai lá. Pessoal que está em casa? Mais uma, mais uma. Manda agora essas duas fotos para a gente com você de fundo, mostrando que está acompanhando o Seis Horas Notícias. Para a gente te conhecer. Fala teu nome, teu bairro, de onde é que você vem, quem é que está tomando esse café com a gente nessa segunda-feira, que a gente vai mostrar ao vivo aqui no Seis Horas Notícias. É verdade. Olha, eu quero aproveitar esse momento já de descontração e mandar um grande abraço aí para o Chiquinho, que é o pedreiro da minha sogra. Ah, meu Deus. Ele pediu esse abraço aí. Olha, Chiquinho. Chiquinho está demais, hein? A gente vai com imagens ao vivo agora lá da Ponte Felipe. Não sai daí não, que a gente volta já já. Até já.